MÚSICA Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio aqui do South Park Ora, vamos, desde já, continuar a nossa história Vamos tentar salvar o Kenny Já que já salvámos, no episódio passado, o Cartman Já ouço o Kenny a gritar Temos que chegar na princesa Trencado Espera um minuto, escuta Trencado Ele está dando um prisioneiro Com muita calma Atacar este caramelo Mas antes de tudo atacar O que é que temos aqui? Coisinhas boas Muita bugiganga Ok Ok Hum Oito da armor E vinte de KPI de turn Muito bom Ok Então vamos fazer assim Modify Vamos tirar Vamos tirar então Este RANGE ATTACK 5 DAMAGE Gosto mais deste RANGE DEAL GROSS DAMAGE Hum Seja como for Vamos mudar Para... Aqui Exatamente Modify Eu penso que era esta gotinha Ok Gain 2 de... When you kill an opponent Mais money Each attack leaches 10 HP from the target Ok Parece-me bem Gente queira é HP E vamos Seguir Ou temos aqui Mandar uma coisa para apanhar Não Mais nada Eu não equipei Agora sim Está equipado Penso que esteja tudo Vamos Seguir Para o Fight Dance O que é isto? Está aquele algo aqui a brilhar Que eu vi Muito bem Hum Muito bem Muito bem A gente já consegue subir aqui Mas para quê? O que é que queremos subir aqui? O que é que queremos subir aqui? Ai não é para ali Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem E agora sim Deixamos até a cama Que se partiu Que se partiu E salvamos o Kenny Boa princesa Kenny E temos mais um upgrade O que é que nós temos aqui? Uma habilidade Exatamente Exatamente Eu se calhar O que é isto? Não Eu vou-lhe dar no backstab É das que use mais Ok Continuamos Bora Butters Arranca Princesa Kenny Como é que eles te roubam? Eu não consigo entrar A porta parece ser enxante Então eu não consigo abrir o ancho Então eu não consigo abrir o ancho Não consigo abrir o ancho Não consigo abrir o ancho Isso é mentira Sim eu posso Eu tenho o Stick of Truth Que significa que eu controlo o universo E eu digo que abrindo o ancho É tudo bem Ele pode fazer isso? Ele tem o Stick of Truth Ele pode fazer o que ele quer Caramba Ahahahahahahah Tem que ter outro caminho Ei, deixe-nos ir Você não está chegando aqui A ladeira está aqui comigo E eu tenho certeza que estou chegando lá Não consigo abrir o ancho Eu sou de forma que ele é um Não consigo abrir o ancho O que eu consigo abrir Ah, não Temos que fazer um sistema de rodas Ok Então Caramba 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 Ah, olha o que temos aqui Estou ajudando para você, bebê Ah, sim Ah, essas são de grandes filhos Caramba Caramba Bom trabalho Princesa Gone Wild Preciso comer no mild, nice! Bora, sope! Exatamente! Ora, vamos trocar isto, antes de mais, ali! Fão! Não deu! Eu ainda não sabia o que era! Muito bem! Vamos dar então... O pum! E está! FIGHTANCE! FIGHTANCE! Vou fazer o meu Bell Backstab! Ui, knife é nova! Hmm, carinho mal feito! Tome! Que já almoçaste! Ok, push... W... Do leap... Uh... Da mesh... Ok... Tá-se bem! Niiice! Dê aqui um beijinho ao gajo! Tome! Gross! Tome! Messanalga! Já não tenho mais powers! Não tem de ser assim! E leva um burn! E leva um burn! Tá a levar burn e tá a levar... Uh... Com bleed... Ao mesmo tempo! Tirou bué! Mas o gajo já morreu! É o que interessa! Eu não sou grande fã do... Do próprio Kenny! Penso que o Butters... Tava-me a safar muito mais! Ora, temos luvas novas! Vamos aqui ao inventário! Ora... Então, vejamos aqui as luvas novas! Tem muito mais cenas! Nem quer saber! Ora... Dá-me um HP! When you deal a Miliatek! Ok! Unequipped! Ok! Então... Modify! Ok! Ok! Grouse! Equip! Muito bem! Pode ser ter essa cor... Que eu não me importo! Não! Sequer que me importo! Vamos meter castanhinhas! Exatamente! Estamos prontinhos! Agora peguei alguma coisa no nível 2, que não sei o que foi. Hum, o cara deve ter sido malha no nível 2. Nice. Uou, 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 este também já foi. Ora, eu vou ter que fazer então, estes belos pedinhos. Pode ser assim. Uma ratinha de cucaraças. Roidrat, shippocamon. Niremos para cá, Bar. Dê-me o Ponto da Verdade. Pegue-me-a se eu puder, Wizard King. Pegue-a de mim se puder, Wizard King. Pegue-a para trás agora e fulgure a sua d... 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 Step forward now and fulfill your destiny. 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 No match for a grand wizard. The stick belongs with us. And I shall use every bardic power in my class to keep it from you. But you want to throw down, brah? Kick his ass, douchebag. That's sir douchebag to you. And he's about to teach you some manners, bard. E vamos nós. Gastei 1.600 de vida! Sethe-o up e knack-o-o there. Se calhar a melhor hipote será... ...meti-lo a dormir. Que é para ele não fazer mais nenhum stand! Stun! Exatamente. Não roubo uma na potion. Eu não gosto muito do Kenny. Mas seja o que diz que quiser. Ah não, não, não. Então se é assim... Uma. Nice. Tirar um bué. Não há problema. Backstab neste. Aí está. Tem de ser assim. Aos poucos e poucos. Perfeito. Calma, calma. Preciso do que? De poção. De Power Man que eu não tenho. Ah, tenho, tenho. Que susto. Aí está. Vais voltar a dormir. Pum. Roubei-lhe pressão de força. Está-se bem. E vamos atacar este. Foi. Vou se calhar usar a pressão de força. O que lhe roubei? Onde é que está? Pega um monte de aulas. Está aqui. Ok. Oi, 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 foi. Isso não pode ser. Fora lá. É assim. BOUM! Agora leva... Para além disto ainda leva um burn. Já morri com o Kenny mas não é um problema, eu depois volto, o que interessa é dar-lhe Mais 4 bleed, ainda tem um burn e vou-lhe dar mais a poção de power em mim próprio Exatamente, vou meter outra vez a dormir e vai ele Pum! Sleep and relax, velhote Backstab nele Pum! Já foi! Grande Faitance O stick é nosso! Conseguimos salvar então o palo da verdade da Stick of Truth O que é que temos para aqui? Conseguimos as muletas Um perfeito attack, weakens target attack Penetrate, parece-me bem Vamos tirar então este aqui Nice O meu nome é este sim Modify Este é o que? Não Deflect 70% more damage when blocked Não, parece-me bem este Equipo, gosto do burn Tenho a muleta Tenho mais coisinhas novas Ganho 1 On bow, on bow attack Ok Add wound armor Reducing Ok Handed perfect attack against Ok Synth armor Reducing Não, prefiro mesmo o que eu tenho Ah, mas isto ainda dá O outro ainda dá Isto ainda dá heal Ok Two handed perfect attack against Synth armor Hummm Não, prefiro estar assim como estou Pronto Pronto para sair, Sr. Douchebag? Exatamente Vamos então Para Kupakeep E vamos terminar O episodinho Kupakeep O estudo da verdade está lá onde eu perdi Um trabalho Um bom trabalho, men Douchebag Para os seus heróicos e o seu sacrifício Na grande batalha do giggling donkey Eu aqui porém te faço um membro oficial Do reino Kupakeep Bem-vindo ao KKK Está tarde Está tarde O grande wizard precisa ir à noite Ok, mãe Obrigada por mostrar a hora de dormir para todos É uma noite de escola, irmão Você e seus amigos pequenos druid Precisam de... Não somos druid, mãe Nós somos guerras e wizard Ah, é tudo Você vai para dormir O resto de vocês também Deve ir à casa também Ok Muito bem Terminamos então aqui A nossa aventura por hoje Espero que tenham gostado do vídeo Deixem o vosso like e favorito Não se esqueçam de partilhar este vídeo com os vossos amigos Nas vossas redes sociais Redes sociais essas também podem procurar nelas Ah... Bem como também no facebook e no twitter Basta procurar cccobi E... Aqui no youtube Subscrevam o canal E deixem o vosso belo feedback Que eu terei tudo o prazer em responder Daqui é tudo Até para a semana aqui com o South Park Cccobi Ovenhote Fui